Oi pessoal, tudo bom? Hoje vamos conhecer então essa bonequinha aí da Elza, né? Ela canta, né? E fala, parece que oito frases lá do filme da Frozen. Muito bonitinha. Vamos conhecer ela. Ela está aqui do lado da Elza bebê, né? E da Elza aqui a boneca, né? Então vamos ver ela aqui na caixinha. A gente já tirou ela da caixinha, que a Leleca ganhou ela de aniversário, né? Mas a caixinha dela é essa aqui. Então ela diz aqui que ela canta oito frases do filme, né? E aqui você precisa apertar a barriguinha dela para escutar. Então, ó, parece que tem a Ana também desse jeito de bonequinha, que fala, né? E canta as musiquinhas. E aqui tem as duas, né? Então vamos conhecer a bonequinha para ver como é que ela é? Vamos lá. Então vou tirá-la aqui já da caixa. Então essa aqui é a bonequinha, né? Que canta e que fala as frases do filme. Ela é toda assim de plásticozinho durinho, né? Os bracinhos mexem, né? Os dois. E a cabecinha dela não mexe, tá? Então daí esse aqui é o rostinho dela, com a maquiagem. O cabelinho dela é de um plástico mais molinho. Tem a trança dela aqui, que vem aqui de trás, né? E vem aqui pra frente. E ela vem com essa capinha aqui, que é de tecido. Toda aqui que é aqui atrás. E que dá pra tirar e colocar também, tá? Aqui embaixo ela tem uma rodinha. Pra facilitar você movimentar ela em cima da mesa. Então ela vai mais fácil pra trás, pro lado. Ela gira mais fácil. Vem pra frente, pra trás, tá? Então vamos escutar as musiquinhas que ela canta. Vamos ver? Legal! Vamos escutar mais uma. Oba! Vamos sim! Ah, que bacana! Já foram três, vamos ver as outras. É hora de experimentar Os meus limites vou testar Bacana! Vamos lá! Vamos fazer um boneco de neve? Ah, é! Vamos ouvir outras. O amor verdadeiro está acima de tudo. Que legal! Vamos lá! Meus pensamentos se transformam em cristais. Ah, que legal! São as frases do filme. Vamos escutar aí mais. Olha a neve caindo! É tão linda! Bem legal, né, pessoal? Nossa, muito bacana! A voz dela é a voz do filme mesmo, né, pessoal? Bem legal, bem bacaninha mesmo aí pras meninas, né? Uma gracinha. A boneca é muito bem feitinha. Vem com a capinha. Muito linda! Então é isso, pessoal! Esse aí foi o vídeo pra mostrar a Elsa, né? Que canta e que fala as frases do filme. Da Elka. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir. Beijos e até o próximo!